A Câmara Municipal de Itaberaí foi palco de importantes homenagens na noite da última sexta-feira, 7 de junho, quando, em sessão especial, o presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, foi agraciado com o título de cidadão itaberino. Em reconhecimento aos seus trabalhos significativos ao município. Na mesma sessão, Marcelo Fonseca, integrante do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do Tribunal, recebeu a medalha Salvador Pedroso de Campos. O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o conselheiro substituto Laércio Guedes, o conselheiro aposentado Honor Cruvinel, o presidente da Câmara, João Pereira, o Pereirinha, a prefeita Rita de Cássia e outras importantes personalidades. As homenagens foram em reconhecimento e agradecimento pelos significativos serviços prestados à comunidade de Itaberaí. Nós, Itaberaí, estamos super felizes em receber dois conterrâneos do calibre desses dois homens. A Câmara está de parabéns e eu estou muito feliz porque agora Itaberaí engrandece mais, Itaberaí fica mais alegre, Itaberaí tem mais poder, Itaberaí dá mais presente porque são pessoas especiais. Muito obrigado. Itaberaí sente-se honrada em poder homenagear esse homem no dia de hoje. Então eu tive a felicidade de consultá-lo e sobrescrever o título de cidadania para o nosso amigo Joaquim. Então hoje nós vamos concretizar de vez Joaquim, cidadão itaberino de fato e de direito. Felicidade é tamanha poder recebê-lo em Itaberaí e agora ser o irmão itaberino. Eu tenho certeza que quando ele passar aqui na Geo 070 para ir para Jussara, para ir lá para a Fazenda Nova, que é a terra natal dele, ele vai passar e vai parar porque aqui ele é filho dessa cidade, irmão nosso. Então, Joaquim, receba essa homenagem do fundo do nosso coração para uma pessoa merecedora. Fiquei muito honrado em receber essa homenagem, aprovado por unanimidade pela Câmara, justamente no dia que o presidente do Tribunal de Contas recebe o seu título de cidadão itaberino na mesma data. O Tribunal de Contas hoje é parceiro dos municípios. Itaberaí não soa de arregla. Então todas as demandas que chegam ao tribunal são sempre bem atendidas, principalmente quando tem alguém da cidade lá no tribunal que defende os interesses da nossa municipalidade. Isso me deixa bastante alegre, feliz, responsável pela condecoração e, acima de tudo, é uma demonstração também do trabalho que o Tribunal de Contas tem feito para o estado de Goiás e para os prefeitos, as prefeituras. Então, com isso, o reconhecimento aqui é pessoal, mas, na verdade, ele vem da instituição Tribunal de Contas. Legenda Adriana Zanotto